Governador, sou um empresário e estou aqui com a cara limpa mostrando pra você quem eu sou. Isso aqui é posto seguro. Os empresários e os trabalhadores não aceitam mais a sua forma de ditadura de fechar tudo. Estamos pagando impostos, governador. Sem nenhum tipo de desconto no período que estávamos fechados e que agora estamos fechados por causa do senhor. Estamos pagando alvorá tudo do mesmo jeito. Ano passado passou, pagamos alvorá, meio ambiente, vigilância sanitária, tudo, sem nenhum desconto. E o senhor vem agora com essa forma autoritária, querendo fechar. E no local, às vezes, como o Porto Seguro, onde o índice de mortes foi mínimo, lamentava as perdas. Mas aqui a gente controlou. A cidade do lado de Santa Cruz Cabralha só tiveram 18 mortes e o senhor fecha. Tem cidades no estado que só tiveram duas mortes durante a pandemia toda e o senhor fecha. Para com isso. Tente ser absurdo. O senhor já disse que o quê? O poder emana do povo pro estado, não do estado pro povo. E a gente está mostrando pra você que quem manda agora somos nós. Respeita o governador. Aqui pra você, ó. É isso aí, ó. Faça a sua parte. Fomos nós que te elegemos. Você está aí porque o povo escolheu você. Olhe o seu voto. Não seja autoritário. Cumpra a sua parte. Muito fácil, gente. O senhor hoje tem 195 pacientes querendo UTI. Quando o senhor fechou, quase mil. Que conta é essa? Tia Mil, você fechou. E está fechando todo o estado por causa de 195. Que você tem vaga pra poder atender. Respeite essa gente que votou e confiou em você. Olhe o seu voto, governador.